Agora, nós vamos para na escuta de Red vs. Fluxo, guys. Já ouço, dog, peraí, a gente vai para o Reacten agora e eu já ouço o seu Piclish. Partiu. Deixem já aquele salvezinho, guys, para o Autobas, para o Obsession. Deixa eu deixar o like para o Cebeloiro. Eu vou T-Chin em 3, tá? Tô foggy. Ó, nesse mínimo aqui. Tá. 3 speed. Peguei. Tem outra. Ó, Rakan depois, guys. Tira o flash dele, ele já tá sem W. A Zaya tá minha. Tá bom. Eu não tenho skill, não tenho skill. Vou aqui agora, tá, guys? A gente já começa aqui. Ó, peguei a vai, peguei a vai. Vou pegar 6 gols. Acabou de flashar, acabou de flashar. Eu vou pegar 6 gols. Ela morreu, ela morreu já, guys. Vou aqui, tá, guys. Eles querem engajar aqui no T-Chin. Vamos fight aqui, guys? Tão vendo? Good fight? Tô olhando, Chico. Ah, Momo. Quer sair? Que que é isso? Que que é isso? Vou pegar 6 gols. Acabou de flashar, acabou de flashar. Eu vou pegar 6 gols. 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 Ela morreu, ela morreu. Comunicação com pressa. Vai fazendo, o Fux tá comprando ali. O T-Chin. Vai fazendo, o Fux tá comprando ali. Pera, o Chini ele tá no dragão. Não tá dando comunicação alguma. Que isso, cara? Olha isso. Eles querem engajar aqui no T-Chin. Vamos fight aqui, guys? Bicho, a moda. Ih, o Chini give-o, filho. O Chini give-o. É que vai, já. Tô olhando, Chico. Ah, Momo. Quer conseguir? Eles não comem, tá em mim aqui dentro, ó. Não consigo, não consigo, não consigo. Dá pra matar o Yoni. Caramba, vamos. Se eu tá, ele dá. Olha a Momo aqui dentro do pitch. Ah, Momo, toma em cá, guys. Não, só sai, só sai, guys. Não, só sai, guys. Não tão me vendo aqui. Ah, ele já deu B esse pato. Tu pode dar um Q na Hell, Ed. A gente dá em Canela. Tô chegando, guys. Posso tapar agora, guys. Ela tem flecha, né? Tem, tem, tem. Tu consegue correr, né? Morreu, 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 morreu. Nice, guys. O EZ tá indo pegar o Renald? Não. Tá, não. Tá, não. Boa, boa. Não tem ward mais pra pôr. O Rakao tô, Rakao tô. Rakao tô e o Anil tô. Tinha ward aqui, tinha ward aqui. Tô morto. Dá pra jogar na Zaga aqui, tá sozinha no pitch. Tô chegando. Pega ela. Pega a Aurora. Ela tem flecha. Flechou. Tô chegando, tô chegando. Boa, Brance. Nice, bro. Eu vou matar o EZ, tá? Bora, bora. Dá pra fazer ainda? Dá, dá, dá. Dá pra caralho, pô. Que isso? Essa red levinha, né, cara? Então bora, então bora. Vamos, 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 vamos. Na Zaya, hein, na Zaya. Zaya eu tô. Ó, a fronte. Faita aqui, só faita aqui junto, só faita aqui junto. Ó, vai, vai, vai. Carregando torrado. Vai, 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 vai. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Sim, sim, sim. Veja. Vou botar? Aham. Só jogar, tem um range, guys. Nossa, o Aegis, ele tá, mas com o chiclete, igual o cavalo, mas chega a capim, né? Tá ligado? Nham, 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 nham. Acho que eu tô só fazendo eles. Ah, é, eu não tenho flash, tá, Brance? Zaya sem ult, Zaya sem ult. Amo, 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 amo. Matamu, 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 matamu. Matamu, 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 matamu. Eu flashei. ZSR, ZSR. 7 sec pro meu quê? Eu botei flash no EZ já, já. Tá, pode, tá. Eles vão ter que defender a base, guys. Deixa eu pegar pezinho. Vou flashar neles aqui, ó. Pode flashar, pode flashar. Tá vendo? Eu tô longe. Tem zonias. Nice, guys. Ah, eu tô sendo fuguetado pelo torre. EZ, eu tenho o Q nele, tá? Cidade de G, Cidade de G. Deixa ele vir pra frente. Ó, eu peguei ele. Mati ele, mate ele. Não dá, não dá, Cidade de G, mano. Eu vou morrer, mano. Ah, mano. Eu vou morrer, mano. Ah, mano. Eu não quero morrer, mano. Ah, mano. Ó, ele tá aqui. Pô, já pode dar na cara nele. Sim. Tô vendo? Ó, dá aí cá, dá aí cá, guys. Proquei meu Aftershock. Tomou o maior lock CC da história. Já pega esse Drake aqui já. Dá alto, dá alto. I'm hitting. Ashe, no clans. Ó, o Azir pegou 6. Tá. Eu paro ele, qualquer coisa. Tá de boa. Mano, inclusive dá pra fazer play na Ashe, tá ligado? Nossa, olha aqui. Tem um... Na Red tá jogando e debochando os caras, cara. Vem pra mim, vem pra mim. É em quem? É, ela tá quase morta. Ele não vai ultar, ele não vai ultar, guys. Então, ele ultou o Dinho, vai vindo, vai vindo, vai vindo, Azir. Flashou. A gente joga, tá? A Ashe não tem flash. Ó, tá de boa, tá de boa. Sai, Azir. Puxa, puxa. Vamos, Drake. Com o TP do Nath, a Ashe tem que ver. Tá. Vamos, 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 vamos. Eu vou já, eu vou já, eu vou já. Flash Ziggs, ele tá morto, tá? Ele quer de palave só. Ó, a Hell tá top. Deixa? Ele tá pegando... Close, galera. Close. Boa de 10, tu viu? Nossa, eu acho que o Lepo já tá pegando. Primeiro, se pá. Não, eles vão bater em dois. Mano, eu posso passar de lado. Eu vou arautar aqui, tu dá o Daryl. Olha, 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 olha. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Mantenha, mantenha, mantenha. Aralta, aralta, aralta essa bomba. Calma, não precisa arautar não. Prova com o Demolition do Sup. Não, não, não. Tão top no Kiara. Sai da minha frente, seus capetas. Tira o arde, gente. Eu não tenho TP, não. Vamos jogar pra baixo. Caralho, filho. A gente quer jogar Drake ou quer pegar a Goldie na Toa do top? A gente não joga dois. Guys, vamos bater midi, tem três top. Tá de boa, tá de boa. Tem um mil e quinhentos aí, mano. Ó, a Ashe chutou. Mano, vocês conseguem me olhar, Feb? Seve, seve. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Bora, vamos fazer. Olha, 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 olha. Aziz, 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 aziz. Só vai, só vai, só vai. Ele lutou pra longe. Ele lutou pra longe. Eu vou puxar o top, eu vou levar T2 já. Já bora, já bora, já bora. Meu Deus, eu tenho que voltar aqui. Eu tenho que voltar aqui. Tá, tá. Dá B já. Eu já juto aqui já, tá? É Felipe, é Felipe. Sim, tem que ser. Ah, o cara vai dar GG. Acho que ele dá GG, guys. Gente. Tá, eu vou marcar essa réu aqui. Réu tem flash, tá, guys? Tá bom. Eu vou dar a vida lá. Tá. Gente. Ó, eu vou poder jogar agora. Gente, jogou a toalha. É, não, não, é nóis. Jogou a toalha. Tini, jogou a toalha, filho. É, é, é Flip, é Flip. E o Ione lá, ó. Pluf, 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 pluf. O que que foi isso aqui, cara? Pelo amor de Jesus Cristo. Você vai ter que voltar, cara. Puxar o top, leva a T2 já. Já bora, já bora, já bora. Já bora. Você tem que voltar, cara. Você vai ter que voltar, cara. Tá, tá. Dá B já. Já bora. Kiari com 70% a menos. O Trico tava fraquinho, fraquinho. Tá aqui já, tá? É Felipe. É um nóis batendo no Django, muito cocô. Ah, o cara vai dar GG. Acho que ele dá GG, guys. Tá, eu vou marcar essa réu aqui. A réu tem flash, tá? Tipo... Não, eles se ouviram. Eles se ouviram, meu Deus. O Kiari comentou. Guys, eu acho que o cara vai dar GG. Aí o Scamber respondeu. Tá, eu vou marcar essa réu aqui. Hã? Hã? Tipo... O cara vai derrubar o Nexus. A réu não é... O objetivo agora. Definitivamente. O Nexus. Acho que ele dá GG, guys. Tá, eu vou marcar essa réu aqui. A réu tem flash, tá, guys? Tá bom. Eu vou dar a vida lá. Tá. A réu tem flash, tá, guys? Tá bom. Eu vou dar a vida lá. Tá. Gente. Pelo amor de Deus. Mas assim... É que é foda, né? Como eu falei. Esse fluxo nem deveria estar nos playoffs. Eles não têm o mínimo nível pra estar, pra ser o top 6 do CBLOL. Lembram do fluxo que era tipo Brance, Raul, Stai? Aquele time tinha nível pra ser o top 6 do CBLOL. Ponto. Esse fluxo, nem isso tem. Nem isso tem. Eles estão no playoff por erro do campeonato. Pelo Akabum ser extremamente incompetente e perder contra a Los Grandes numa reta final. Tá. Eu vou poder jogar agora. Me pinga. Me pinga. Onde é? É nóis, Daliu. A gente roubou já. Chegando. Eu tô roubando ladrãozinho. Olha, 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 olha. Azira, Azira, Azira. Toma! Você é muito ladrão de kill, é bizarro. É o Triguinho Assombrassal. É o Triguinho Assombrassal. É ele, é ele. Esse jogo foi bem... Boa coisa. O que que o Ed fala ali? Puxa, puxa? O que que ele falou? Puxa, puxa? É o Triguinho Assombrassal. É o Triguinho Assombrassal. É ele, é ele. É o Triguinho Assombrassal. Esse jogo foi... O que que ele falou? Puxa, puxa? Gente, ele bota a mão na boca. Pra tampar a boca e falar puxa, puxa? O que que é isso, cara? É porque eu sou meio surdo. Por favor. Tem como vocês passarem o pente fino aqui e desvendarem esse mistério? É o Triguinho Assombrassal. É ele, é ele. Era o A3. Esse jogo foi bem... Puxa o baseado, eu acho, né? E ninguém respondeu ele. Acho que nem o pessoal lá, tipo, entendeu também. Nem o Aegis entendeu. Ah, cê de bot, cê de bot. Eu tô morto, isso é você, Trigo. Boa? Matei, matei. Nice. Boa, guys. Flecha L-Star. Ele vai tentar virar em você. Esse cara não tem ult. Mata Hell, guys. Hell, Hell, Hell. Tá free, tá free. Faz Havai flechar, olha Havai, olha Havai. Olha, olha Havai, olha Havai. Nossa, sou muito bom. Olha Havai. Bate na Havai, bate na Havai. Tá, mata o Yann e vem embora. Mata o Yann e vem embora, Trigo. Só cai daí. Não sei se eu sai disso aqui não. O Rubble tá sem ult, velho. A gente consegue jogar pra Alarma? Vou dar B, vou dar B. Tô aqui, porra. Vamo, guys. Pô, eu gastei ult aqui, mas... Ah, não. Eu tô com um buy muito melhor que o cara, velho, pra fightar. Só não tem ult por enquanto. Mano, como poderiam vocês hatear o gravatar? Meu Deus do céu. Tipo, ele tava fazendo um react da tela do Brance. Só que o Grava poderia apertar F4, que é o AD Carry, e assistir da própria tela dele. Só que ele preferiu olhar a tela e fazer react. Meu Deus do céu. Mataram o Brance. Vou dar B, vou dar B. Tô aqui, porra. Vamo, guys. Gastei ult aqui, mas... Eu tô com um buy muito melhor que o cara, velho, pra fightar. Só não tem ult por enquanto. Mais sim. Ô Triguinho, você é meu filho, seu moleque! Pra dar mais. Brance e o Brance é malhão. O Grave é muito pouco, mano. Não dá. Tocca aí. Deixa eu pegar kill, deixa eu pegar kill. Acho que eu vou ter que passar por trás. Nossa, eu vou morrer? Não, não. Olha ele pedindo kill, legal. Tô vendo, tá? Tô vendo, tá? Ok. Ele tem flash, tá? Boa, guys. Bate aí. Bate comigo, eu acho. Ela não tem mercs. Ela não tem mercs. Vem em mim. Tô de boa. Botei a par, botei a par. Morta, 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 morta. Nem TP. Vamo ter dois. Agora ele ter dois. Sai, 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 sai. É. Os caras podem precisar aqui. Eles vão pro Kai pro Baron já, tá? Eles vão pro Baron. Tem, eles vão instar Baron. Tem que pegar isso já, hein? Tem pro Baron. Sai da Baron, wey. Eles vão pegar bot, sai e sai da Baron. Gente, essa foi a primeira coisa que eu ouvi o menino falar, o Forlinho. Vou morrer rápido. Mas dá pra olhar o Rumble, não? Acho que eu tô morto. Vamo ficar, vamo... Vamo olhar T2? Vem. Dá pra deixar aqui pro seu pai? Tô de carry? Vamo baitar pra ele. Vamo criar situação pra ele estar, tá? Eles não me viram, eles não me viram. Olha, 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 olha. Olha, é zero, 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 zero. NOOOOOÇA! Que faz de vida! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá vendo como seu pai sabe quando é pra pegar flanque na gema dos caras, Frost? Quem tá gritando isso? Ah, igual a mocinha. Quem é a gazela? Quem é a gazela? NOOOOOÇA! Que faz de vida! Vai, 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 vai. Meu Deus, Alvarez. Tá vendo como seu pai sabe quando é pra pegar flanque na gema dos caras, Frost? Não, eu não sou não, essa gazela. Não sou eu não. Essa gazela não sou eu não. Olha o FNB, FNB adulto, tá vendo? FNB adúltero. Porra, para de desaralhar, os caras já estão na merda. Adúltero. O FNB, ele sabe, tadinho, porque ele já viveu a má fase, né? Então, tipo assim, ficar gritando nessas circunstâncias é rolipelo, mano. Não! Olha pra mim! Tu vai ter que olhar pra mim agora. Para de desaralhar, para de desaralhar, para de desaralhar. Não, mas ele fez isso. Para de desaralhar o ****, porra. Acho que a gente só mantinha ali. É isso, a gente tinha que botar a pressa pra todos, né? Eita! O... Alguém falou, acho que a gente só não tinha nível ou tá maluco? Eita, eita, eita. Peraí, peraí. Não. Não, guys. O Brence ali tem que colocar o pau na mesa mesmo. Tem que desaralhar mesmo. Eu acho nobre o FNB falar isso e tal. Dito isso, o zaralha sim. Escuta, escuta, escuta. Para de desaralhar o ****, porra. Acho que a gente só mantinha ali. É isso, a gente tinha que botar a pressa pra todos. O Scamber disse, eu acho que a gente só não tinha nível ou eu tô doido? O que que ele falou ali? Ele falou isso? Não, acho que eu estou doido, guys. Impossível. O Scamber, o Scamber é o Scamber. Olha aí. Escuta, escuta. Concentra, concentra. Para de desaralhar o ****, porra. A gente só mantinha ali. É isso, a gente tinha que botar a pressa pra todos. Cara, é porque o microfone dele dá uma palhadinha. Eu acho que a gente só mantinha. Que porra mantinha? Manta de se cobrir? Mantinha? Ah, do verbo manter. Ah, sim. Ah, mantinha. Não, agora sim. Deixa eu ouvir mais uma vez pra eu ter certeza. Para de desaralhar o ****, porra. Acho que a gente só mantinha ali. É isso, a gente tinha que botar a pressa pra todos. Só mantinha ali, é verdade. É verdade. É verdade. Eu não sei, contava muito tempo o Drake não. É GG mesmo, guys? Acho que é, pô. Pô? No bot eu fui estrela. Logo tu perguntando isso, Brancinho. Logo tu. É, me bem, mano. Só fica olhando, tá? Real tem flash ainda. Relaxa. Foca a torre. Se vier de novo a gente refight, tá bom? Me dá, me dá cara? Massa, guys. Pode ser sem R, não? Ó, Star gastou combo. Bota a Star. Donaça N2. Dá pra segurar. Rumble. Me ajuda, Briss! Me ajuda, Briss! Me ajuda, Briss! Viado. Ah, ela não flasha, mano. Olha o cannon. Não. Uau! Merda! Que que cê fez o ****? Eu acho... Deixa eu farmar aqui uns bagulho pra não ficar tão feio. Vai logo, vai logo. Não, tem que farmar, ****. Vai logo. Olha, tá vendo? Gravitar ficou farmando o Minion propositalmente antes de terminar o jogo pra... A gente aumentar a nota dele. Tá vendo? Tá vendo? E tá certo. E tá certo, né? Mano. Eu acho que o Sheen, ele só sentiu muito essa má fase aí, esse momento, hein? Eu acho que o Sheen só sentiu e sentiu legal, guys. Ele não sentiu pouco, não, cuzão. Ele sentiu muito. Foi um Sheen totalmente diferente do que nós estamos habituados. Ele tava de bicha muda, nem tá participando muito, cara. Rapaz, complicado, hein? Complicado. Assim, complicado até certo ponto, né? Porque é um fato, guys. O Fluxo vai jogar a próxima série contra a Fúria sexta-feira às 18h, mas vai morrer ali. Acabou. Ela não volta nunca mais. Ela está morta. E aí